Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para cumprir um desafio. A Maria do Carmo Orquídeas me desafiou na planta dos sonhos. Então eu quero hoje estar mostrando as minhas plantas que eu sonhei. Mas antes, pessoal, eu quero falar para vocês, dá uma visitada, dá uma passadinha lá no canal da Maria do Carmo Orquídeas que ela é uma pessoa muito bacana, muito humilde, assim, ela é muito fofa. Então vocês passam lá, assistem os vídeos, comentem, se inscrevam no canal dela, ela tem, ela fala das plantinhas dela com muito amor, ela tem muita dedicação às plantinhas dela, então não deixe de dar uma visitada lá no canal dela. Aí ela me desafiou na planta dos sonhos. Eu sempre tive vontade de ter um mandacarô, eu sempre tive muita vontade, sim, de ter um mandacarô. E eu nunca conseguia mudar nem para comprar. E também eu sempre quis ter um rabo de macaco. Aí eu fui viajar para a casa da minha mãe no final do ano. E eu comentei com uma amiga minha que eu tinha muita vontade de ter o rabo de macaco e o mandacarô. E aí essa minha amiga me deu essas duas mudas, a do mandacarô, ela não tem espinho, ó. Ela me deu a do mandacarô e me deu a mudinha do rabo de macaco. Só que quando eu ganhei esse rabo de macaco, ele era minúsculo, ele era isso aqui, ó. Ele era bem pequenininho. E olha o tanto que cresceu. Aí depois eu também tive vontade de ter um desse. Assim, eu sempre sonhei em ter um desse. É um mandacarô brasileirinho. Aí esse aqui eu ganhei, do Rafael. Ele mora em Joviania. Aí eu ganhei dele, eu gostei bastante. Eu fiquei muito feliz quando eu ganhei esse mandacarô. Então é isso, pessoal. Às vezes alguém pode estar falando, nossa, mas são coisas tão simples que ela sonhou. Pois é, eu sempre tive sonho de ter esses, né. O rabo de macaco aqui é um pouco difícil de ser encontrado. E também quando a gente... Então, pessoal, como eu tava dizendo, aqui é muito difícil o rabo de macaco. E quando a gente encontra pra comprar, é um pouco caro, né. Mas a minha amiga me deu essa mundinha. Olha que gracinha. E eu queria estar desafiando um canal. Eu queria estar desafiando o canal Jardim Adonai. Ela é inscrita aqui no canal. Ela tem uns vídeos maravilhosos. Ela tem umas plantas lindas. E eu queria desafiar ela. Jardim Adonai. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar um like. Deixe comentários. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Porque o canal tá crescendo. E tô ansiosa pra chegar aos mil inscritos. Então, vamos se inscrever, pessoal. E um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.